Música Salve moçada do Cifra Club, meu nome é Tassio Slimo E hoje vocês vão aprender a música Thunderstruck do ACDC Vamos começar a ouvir a música inteira Música 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 Bom moçada, nessa música eu usei dois pedais diferentes O primeiro foi o Super Overdrive que eu usei para as bases e durante a música inteira E também usei o Blues Driver na hora do solo Para poder empurrar mais o som da guitarra com mais ganho e com mais volume Música 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 E o Música 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 Música